Tá difícil? Não pare. Tá complicado? Não desiste. Os perdedores nunca começam. Os fracassados nunca terminam. E os vencedores nunca desistem. Você é mais do que um vencedor. Você pode ultrapassar essa barreira. Tudo depende de você. Se você não fazer, ninguém pode fazer por você. Ah, mas eu caí. Ah, mas eu estou no chão. Ah, mas a dificuldade não me deixa levantar. Na Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos sementes de Deus nessa terra. Se você é semente, use a dificuldade. Use o que te colocou no chão. Se você está no chão, germine. Se você está no chão, use a sua dificuldade como nutrientes para fazer você crescer. E no final você vai sim se tornar uma árvore linda. Uma árvore de bons frutos. E tudo aquilo que você passou lá atrás. Você vai fazer disso conquistas. Você vai fazer disso vitórias. Você vai fazer isso superar todas as coisas. E você vai bater no peito e vai dizer, eu sou mais do que um vencedor. Tudo depende de você. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. A gente tem o costume de pedir a Deus. Deus faz isso por mim. Deus faz isso por mim. Faz aquilo por mim. Abre essa porta pra mim. Mas e aí? Tudo depende de Deus? Não. Às vezes a atitude sua. As nossas atitudes é o que vão ocasionar. Vão abrir as portas para as bênçãos de Deus descer em nossas vidas. Então eu digo pra vocês. Aquilo que eu passei, você também pode passar. O seu amigo pode passar. Mas não desanima não. Você é mais do que um vencedor. Existe a fé e existe o dom da fé. O dom da fé faz você ter certeza de que você vai passar aflições por aflições. Que você vai passar batalhas por batalhas. Mas não pare por isso. A fé faz nós ter a certeza de que em todas as coisas, Deus tem sempre o melhor pra gente. Deus tem sempre o melhor pra mim. E Deus tem sempre o melhor pra você. Não é hora de desistir. Não é hora de chorar. Não é hora de parar. Lembre-se, você é semente de Deus. E se você está no chão, Você está crescendo. Se você está no chão, suas raízes estão germinando. Use as suas dificuldades como nutrientes para a sua árvore. E faça da sua dificuldade, da sua luta, spoiler para a sua vitória. Seja um vencedor. Seja uma vencedora. Pare de reclamar da sua vida. Pare de dizer que você não consegue. Chega de falar que a sua vida está difícil. Chega de falar que você não consegue mais fazer nada. Deus basta isso. Então você é, você pode e você vai conseguir. Porque você é mais do que o vencedor. Lembre-se, você é semente de Deus. E se você está na terra, se você caiu, se você está no chão, você está germinando. Se você está no chão, suas raízes estão crescendo. Levante suas mãos, dê um grito de vitória. E declare que você é mais do que um vencedor. Deus abençoe.